Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Saí da área dos boy, mas se envolve com os quebrada Eu me apaixonei nessa novinha Cara de santa, mas é safadinha Dentro do carro, tu vai sentar Tu vai sentar Hello, alfinetando na área, é claro Pra falar sobre polêmica e bastante fofoca Bom, se tu é aqui do Amazonas, já deve estar sabendo Que a influenciadora digital Eduarda Vitória Acabou ali, finalmente, assumindo o romance dela Com o prefeito de Juruá Identificado como José Maria Rodrigues da Costa Júnior Que nome grande, o Dr. Júnior Bem, a gente aqui do Portal de TV CM7 Brasil Já estava ali há algum tempo Investigando esse romance Porque, né, as mais línguas enviaram ali Uma publicação da Eduarda Há um tempo atrás Onde aparecia um antebraço tatuado Falando que era, de fato, o do Dr. Júnior E a gente, né, estava identificando, apurando Afinal, ele é casado ou não? Não, gente, ele é solteiro Por isso a gente não noticiou Porém, o alarmante disso tudo agora, né É porque a gente descobriu que, na realidade A Eduarda tem apenas 17 anos de idade E ele tem 45 Ou seja, uma diferença de 28 anos de idade O prefeito está namorando uma novinha Mas tão novinha que é até menor de idade Eu quero saber a tua opinião Será que realmente é amor? Será que é interesse? Idade é realmente apenas um número? Bom, uma coisa é certa, né? Ela não aparenta ter essa idade Porque já é um mulherão Bonita, gosta da zona da porra Inclusive, faz muito sucesso Rebolando a bunda no TikTok Que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando nele Ai! Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Tubarão, te amo Falcão, te amo Quer ser minha atriz? Amar de vermelha Faça na frente do bonde Colar no cabelo No insta, manda foto Na frente do espelho Whisky gelou no copo Louca, linda, me mandando Branca, desce no cana Whisky com gelo de coco Infelizmente, ela é muito grata Totalmente, toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boy Mas se envolve com os quebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de malandro Tô observando Você vem jogando minha cintura E ela vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vale ressaltar Que essa beldade Que acumula 94 mil Seguidores no Instagram Foi inclusive apontada Como a loira do PDF Porque quem lembra Que em setembro Vazou um PDF Falando que tinha uma loira Misteriosa Que tinha caso Com vários políticos Aqui do Amazonas Pois é No tempo A Eduarda foi apontada Como essa loira Mas não era ela Inclusive Ela foi ali Pegou um escritório de advocacia E falou que ia Tá processando geral Que estivesse Interligando o nome dela A essa polêmica Até agora Ninguém viu o processo Mas de fato Não era ela Mas Três meses depois Em dezembro Ela foi ali Assumir o relacionamento Com o prefeito De Juruá Ai ai Qual é a tua opinião Gente Eu tô aqui Enculcado com essa história Mas Viva o amor Né A gente troca de assunto Agora pra falar De um acidente Aqui em Manaus Mas não é qualquer acidente Não Envolve um blindado Identificado como André Oliveira Eu já vim aqui Várias vezes Falar de blindado Que gosta ali De estar todo empinado Igual o S da Sadia Em cima de uma moto Mas também Tinha uns blindados E foi isso que aconteceu Hoje com o André Ele que na rede social Adora se exibir Como um piloto de fuga Que gosta de estar Empinando ali a moto Fazendo barbaridade Nos tranços de Manaus Acabou sofrendo O acidente hoje No distrito industrial É certo É dia de lutas E dia de glória Pé que vai dar certo Foca no progresso Tenha fé na luta E no caminho certo Pé que vai dar certo Tudo que é do Tudo que é do Quem olha de cima e embaixo Nunca vai entender Fica louco porque eu sou Quem cê gostaria de ser Sei que cê se pergunta Não é filha da puta Quando eu tirei tudo da lama Sem precisar de você Nós de barriga cheia Os bicos se incomodam Meu Deus do céu Que perigo né Vale ressaltar Que essa moto Hoje mesmo Ele postou ali no Instagram Como uma nova conquista A moto Que embora não tivesse Emplacamento Pasmem Tinha o arroba dele Do Instagram E o nome da gata dele A Stephanie Por pouco a Stephanie Não morreu no coração Por pouco ele também Não morreu né Que se recupere bem Mas que o caso também Sirva de lição Bom gente Por hoje é só Curte, comente, compartilha Não deixe de estar seguindo aqui A gente Portal CEMSET E é claro No Instagram oficial Do Alfinetando Tchau